Uma moradora lá das casinhas da região do Viriato, lá próximo ao Instituto Federal, mandou pra gente imagens e um áudio reclamando da situação da sujeira no local. Segundo ela, a prefeitura retirou a lixeira de algumas ruas e os moradores dessas ruas saem das suas casas e depositam o lixo na lixeira que fica em frente à sua residência e uma pequena lojinha que ela tem lá no local. Resultado disso, a lixeira superlota, eles colocam lixo no meio da rua, urubus estão descendo lá, insetos de tudo quanto é tipo e o mau cheiro insuportável. Ela está cobrando providências por parte da prefeitura para resolver o problema. Vamos acompanhar. Então, Valir, eu sou bom dia. Aqui, eu sou moradora aqui das casas populares, né? Do Viriato. E bem em frente ao Instituto Federal aqui. E estou com problema com a questão do lixo. Porque cada rua aqui tem que ter uma lixeira, né? A primeira rua já tirou a deles, fazem tempo e trazem lixo para a lixeira da minha rua. E as lixeiras são pequenas. Não comporta lixo de mais de uma rua, entendeu? Aí, tiraram a lixeira da rua, né? Das duas ruas ao lado da minha, né? E agora as pessoas estão vindo colocar todo o lixo bem na minha porta, praticamente. E eu já estava com problema com uma das ruas. Agora são duas. Colocando lixo aqui na lixeira da minha porta. Não sou eu, né? Porque é uma coisa nojenta, é feia. Já está urubu baixando, né? Na porta. E lixo no meio da rua toda. Fica toda espalhada, né? Essas fotos aí ainda não estão do jeito que costumam ficar. Então, eu queria que providenciassem para cada rua a sua lixeira. Que já ajudava bastante a gente aqui. Fora os animais, né? Que ficam soltos. Cavalo às vezes passam aqui à madrugada tirando lixo de dentro das lixeiras. Os cachorros rasgando. E as pessoas não estão tendo respeito. Eles colocam lixo no chão. Às vezes com a lixeira até vazia. Quando está vazia. Então, assim, era para ter uma regra. Para as pessoas terem horários para colocar lixo, né? Na rua para evitar desse problema. Porque eu trabalho, eu moro na esquina. Eu tenho uma lojinha na esquina. E eu fico passando vergonha. Porque lixo, o cheiro, o mau cheiro vem para dentro da minha casa. Para a minha cozinha. Cheio de moscas. Se você puder fazer esse favor aí. De estar chamando a atenção aí para mim. Tá? E eu só tenho a agradecer a você. E aí, o nome da rua é Rua da Alegria. No bairro Viriato, Parque das Acácias.